E a quarta cúpula da CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, em Quito, encerra a presidência temporária do Equador à frente do grupo. Até o dia 27, os 33 países da região discutem ações para acabar com a pobreza e a fome na América Latina e Caribe. Sob a presidência do Equador, os países da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos intensificaram as discussões com outros países, regiões e blocos. Em 2015, a CELAC realizou a segunda cúpula com a União Europeia, em que foram discutidos temas como mudanças climáticas, migração e a cooperação entre as duas regiões. A comunidade tem servido como canal em que nações da América Latina e do Caribe se apresentam como um grupo com posições uniformes. A quarta cúpula da CELAC, aqui em Quito, encerra o ano de presidência pró-têmpora e do Equador à frente do organismo. Até o dia 27 de janeiro, próxima quarta-feira, representantes dos 33 países da América Latina e do Caribe vão discutir ações para acabar com a pobreza e a fome no continente até o ano 2020. Essas ações já foram discutidas previamente em reuniões realizadas ao longo do ano com representantes de Ministérios de Agricultura, Desenvolvimento Agrário, Saúde e Educação dos países do bloco. A situação da pobreza e da fome não é por carência de recursos, é por falta de voluntade política, isso é o principal, a voluntade política, e segundo, de políticas públicas exitosas que nos levam a conseguir esse objetivo. A CELAC, criada seis anos atrás, é um fórum em que se discutem principalmente temas políticos de interesse comum. Mas o organismo também representa os países do bloco em questões econômicas. A China, por exemplo, anunciou no ano passado, num fórum com a CELAC, investimentos de 250 bilhões de dólares em países que integram o organismo. A economia dos países da CELAC vem sofrendo os efeitos da crise mundial. A retração da produção nas principais economias do mundo diminui a procura por produtos primários, como petróleo e alimentos, que são o principal item de exportações da América Latina e Caribe. E com menor procura, os preços caem. Apesar disso, as perspectivas para a região são otimistas. Você tem países que continuam a crescer, não tão rapidamente como no passado, mas continuam a crescer. Tem países que estão num momento muito difícil. Em 2016, o que se espera é uma certa melhora desses que estão em maior crise. E uma manutenção de um crescimento médio, sem muita aceleração dos demais. Tchau.